E ozaunitas! A personalidade da Gwen, sobre o que ela faz e sobre quem ela é. Bom, vamos lá dar uma olhada nesse conto que é a Costureira Misteriosa. E no caso, em inglês, eles colocaram uma referência. Uma referência a um livro que eu não faço ideia sobre o que é esse livro, mas é The Stranger Who Loved. E é tipo The Stranger Who Sealed, ou seja, a estranha que costura e o outro é a estranha que ama, alguma coisa assim. Eu não li o livro, não sei, pode ter referência com outras coisas específicas, mas de qualquer maneira, em português, eles tiraram essa referência, eles colocaram só a Costureira Misteriosa. E bom, quem é a Costureira Misteriosa do League of Legends? Basicamente, a Gwen estava no meio do matagal, ela estava nesse matagal observando, não pergunte porquê. E ela estava vendo ali umas crianças brincando com umas bonecas e coisas do tipo, inclusive ela é uma boneca também, uma bonequita. E aí, ela literalmente saiu do mato quando ela viu que a névoa negra estava invadindo ali e ia matar as crianças, sabe? Do nada, assim, saca? Sei lá, vamos botar umas fumaças aqui pra ficar divertida a história, sabe? E a névoa negra começa a invadir ali, destruir a casa e coisas do tipo. E a Gwen, obviamente, chega lá e começa a proteger as crianças e começa a lutar contra a névoa negra, picotar todo mundo, porque a névoa negra é feita de papel e o tesouro ganha de papel, aí papapá, papapá, e foi destruído, né? E enquanto a Gwen destroçava os espíritos da névoa negra, as crianças só pensavam uma coisa, cara. Caralho! E aí, beleza, as crianças estavam lá observando a Gwen destroçar a névoa, e a Gwen, ela conseguiu banir a névoa quando ela criou a sua própria névoa, né? A névoa sagrada, ela fez aquele círculo dela ao redor do chão, sabe? Com as agulhas. E a névoa sagrada da Gwen é uma névoa de paz, é uma névoa de amor, porque a névoa negra, ela vem diretamente do coração do próprio Viego. Então o Viego, ele sente muita dor, muita angústia, e isso se manifesta nesses monstros, enquanto no caso da Gwen, ela manifesta os sentimentos positivos, os sentimentos bons da criadora dela, que no caso é a Isolde. Inclusive, nesse conto, a Gwen, ela dá a entender, né, que ela foi revivida por mágica. Então, a gente não sabe se a alma da Isolde é mágica, se a Isolde é mágica, mas de qualquer maneira ela se partiu em vários pedaços, e um desses pedaços vive dentro dela, assim como um desses pedaços de alma vive dentro da cena, beleza? Bom, depois que ela bane os espíritos da Neva, ela vai e encontra a mãe das crianças, que é uma costureira também, e ela fala, né, algumas coisas lá, tipo, você tem magia dentro de você também, não sei o que, e vai embora e acaba o conto. É basicamente isso, é a história da Gwen. Bom, muita gente vai falar que essa história talvez não seja tão legal, pelo fato de ser uma história que não avança muito a história do LOL, né? Mas é uma história divertida, tem bastante ação, foi um conto que eu li bem rápido, acho que em uns 3 ou 4 minutos, você lê ele, é pra conhecer as habilidades da campeã, porque ela usa todas as habilidades nesse conto, e uma coisa interessantíssima, quando a Gwen fala sobre coração mágico, essas coisas, ela tá falando da alma dos seres vivos, porque a alma dos seres vivos é magia no universo de Runeterra. Isso foi dito também num conto da Kaisa, a Kaisa ela pega e encontra um cara, e por conta da Kaisa ter poderes do vazio, ela ter aquela pele que ela veste, né, ela consegue ver dentro da alma das pessoas, e ela consegue sentir a magia dentro do corpo das pessoas, então, tem algumas pessoas que tem a alma muito forte, e acabam manifestando magia, como são os magos em Demacia, mas também tem as pessoas que não conseguem, então, nesse caso, todo ser vivo de Runeterra é mágico até certo ponto, e ela referencia isso ao dizer pras crianças, né, que elas tem magia dentro delas, e outra coisa é que, tipo, se a Isolde, de certa forma, partiu a sua alma em vários fragmentos, e um desses fragmentos deu vida a Gwen, então, o que a gente pode dizer disso é que foi, sim, magia da Isolde, mas porque a alma da Isolde é mágica, como toda a alma de Runeterra é mágica também, entendeu? Então, achei interessante que eles colocaram essa referência aí no conto, ficou bem divertido o conto, recomendo que vocês deem uma leitura nele, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na história da campeã, e é isso, clã, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.